Salve rapaziada, tranquilo? Bora pra mais um vídeo aí do canal, fazer uma cota já que eu não gravava né, mas vamos voltar aí, fechou? Vídeo de hoje, domingão, que não vai fazer hoje, não vai aprontar, não vai cortar as molas aqui do descortão, tá muito jipão, vamos só dar um grauzinho só, vou mostrar pra vocês como que tá a altura do bicho Aqui a frente dele aqui como tá, quatro dedos, cinco dedos velho, muito alto mano, e aqui a traseira, o bicho tá sujo pra caramba Traseira também, a quatro dedos, aqui um pouquinho mais baixo por causa do som aqui, mas mesmo assim tá alto, vamos dar um grauzinho, deixar pelo menos um ou dois dedinhos aqui ó Então é isso família, vou tá ligando ele aqui agora, vou encostar ali no posto, pra abastecer E daqui a pouco os moleques chegam aí pra ajudar a nós fazer essa arte, fechou? Acompanha aí mano Vamos lá dar uma ligadinha aqui no bicho, ver se, primeira partidinha do dia, vamos ver se pega né Aquela bombada né E marcha Oxi Oxi Ih cara aí Oxi mano Ah não mano, riu a bateria cara Não acredito mano Não acredito mano, babé Viu a bateria mano Calamba tio Agui tava filé mano Nada Nada Acredito mano O bagulho não ensina não mano E eu mesmo, bagulho Esperar de meu vizinho aparecer ali pra emprestar o carregador pra mim Caramba, só pra atrasar mano, esses bagulhos Vem rapaziada, deu ruim aqui esse cortão mano Esse carro também é mó atrasalado mano O bagulho, catei ali o carregador do meu vizinho, pá, coloquei e o bagulho não pegou Carregou a bateria e não pegou, tá ligado Aí eu tô achando que é a bobina mano, que não tá vindo faísca Logo hoje mano, dia de baixar o bichão Ele me dá uma dessa Que aí eu vou tentar de novo pra vocês verem Vai não mano, não tá vindo faísca Agora lascou mano Os cara foi ali, os parceiros meus Foi fazer o corre ali pra buscar umas ferramentas pra nós baixar E não vai baixar ele assim mesmo, sem funcionar mano Daqui a pouco nós voltamos aí E não véi E eu vou avirar, que eu vou avirar Vou avirar, que eu passei Ai que não vou avirar, que eu passei Ação Dois mil anos depois. 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 Dois mil anos depois.